Estamos de volta com o Vale Urgente e para falar da RD Óticas, viu? Em São José dos Campos, que conta com a maior variedade de óculos de grau, óculos de sol, lentes de contato e tudo mais, viu? Com diversas marcas e modelos de qualidade para você cuidar da sua visão. Eu estive lá para conferir e a gente vai falar dessas promoções já já, viu? Presta atenção aí no vídeo. Hoje quero falar com você que está em casa. A RD Óticas tem exclusividade na Light Blue. É o óculos que protege a sua visão contra a luz azul. Você que trabalha constantemente em frente ao computador, você que trabalha no monitoramento de câmeras e fica olhando para a televisão, proteja os seus olhos. A Light Blue protege 100% os raios UV. Observe como o laser não ultrapassa a lente. E na RD Óticas você tem uma grande variedade. Tem semi-joias, relógios com garantia de um ano e com proteção total, viu? Chegando na loja, com toda certeza as meninas já aplicam álcool em gel e também a máscara para te proteger. E na compra de qualquer produto na RD Óticas, você ganha um lindo relógio de presente. Vem conferir com a 7 de setembro 312 no Coração da Cidade. E não para por aí, já estou aqui para mostrar essa infinidade de brindes para você. Comprou qualquer produto, já ganha esses relógios aqui. E deixo o nome para o sorteio dessa gargantilha folhada a ouro, viu? RD Óticas. Conta com o laboratório próprio e seus óculos ficam prontos em até 30 minutos. É rápido demais, né? E tem promoção sempre. Então vai lá, compra. Na compra de qualquer produto, já ganha esses óculos aqui. Não é sorteio, não. Comprou, já pede o seu óculos, que você já vai levar um óculos. Deixa eu virar aqui para ficar mais fácil para você ver. Olha aí. Funcionando numa boa, bacana, e você vai poder, não vai perder a hora a mais. Olha quantos óculos maravilhosos tem aqui. Tudo isso é gratuito para você a partir do momento que você compra alguma coisa. E esse pingente aqui, ó, folhado a ouro, né? Vamos dar um zoom nele aqui só para a gente encerrar. Olha só, que coisa bonita, né? Isso é folhado a ouro. Deixa o seu nome lá para você concorrer, tá bom? Dado o recado, RD Óticas, o coração de São José dos Campos foi a 7 de setembro. Fala que você viu aqui no nosso programa. Confira o que foi destaque na região do Vale Histórico com o nosso colaborador, Páridi Zanini. Alô, Páridi. Boa tarde. Boa tarde, Tony Breit. Durante patrulhamento pela cidade de Goratinguetá, a Força Tática deparou com um indivíduo em atitude suspeita, que foi abordado após uma consulta via Copan, constatou que era procurado pela justiça. Ele foi conduzido para o plantão policial de Goratinguetá, onde ficou à disposição da justiça. A Polícia Militar, em patrulhamento pela Avenida Tomás Alves Figueiredo, em Lorena, deparou com um homem de 30 anos, que foi abordado e uma consulta, também via Copan, constatou que era foragido da justiça. Ele foi conduzido para o plantão policial de Lorena e permaneceu à disposição da justiça. Tony? Muito obrigado, Páridi Zanini. Em Taubaté, na noite de ontem, a operação interior mais seguro passou pelo bairro Secap 4. Qual foi o resultado, hein? Um grupo correu para dentro do condomínio habitacional ao notar a presença da polícia. Aí entraram para dar uma olhada, né? Foi feita uma verificação, as buscas aconteceram e localizaram um adolescente. Com ele, havia uma submetralhadora calibre .38 dentro de uma mochila que ele carregava. Ele foi encaminhado à delegacia, onde foi lavrado o boletim de ocorrência de porte ilegal de arma de fogo. O jovem foi liberado, ah não, foi liberado com essa arma metralhadora, foi liberado com a presença dos responsáveis. Brasil! Brasil! Ah, eu não sei mais o que fazer nesse Brasil, viu? O cara com uma metralhadora, gente, isso aqui incentiva. Mas não é culpa do delegado, não. É culpa da justiça. É culpa desses políticos aí que fazem as leis, que protegem essa molecada. O adolescente infrator, infrator, 15 anos de idade, vai responder um processo na vara da infância e da juventude, mas na casa dele. O mesmo rapaz já responde um processo por tráfico de drogas. Brasil! Brasil! O que eu vou fazer, né, gente? É a liberdade que dá demais pra essa garotada. Brasil! Brasil! Aí, o criminoso adulto, que sabe que vai preso, usa essa garotada aí. Em Jacareí, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Santo Antônio da Boa Vista. E de acordo com a polícia militar, um homem correu e tentou se livrar de uma sacola ao notar a presença da polícia. É sempre assim, né? Ele foi capturado e a sacola foi recuperada. Perto dali, havia mais sacolas e dentro delas havia 123 pinos de cocaína, 43 reais em dinheiro. O homem foi encaminhado à delegacia e preso pelo artigo 33. Tá vendo? O adulto vai preso e o adolescente pode fazer o que quer nesse país, né? Por que que nos Estados Unidos não é assim? Por que que no Japão não é assim? País de primeiro mundo. Lá o sujeito, ele segue religiosamente. A lei, né? Você, no Vale Urgente, põe a galera que acompanha aí, que assiste o programa. Olha só, ó Vicente aí. Alô Vicente, vamos na sua chácara qualquer dia pra tomar um café, comer uma carne aí com você, viu? Muito obrigado a todos vocês aí no Vale Urgente. Obrigado pelo carinho. Obrigado de verdade, olha aí. Muito obrigado a família toda participando. Muita gente vai tirando suas selfies aí e manda pra gente, que a gente tem muita gente hoje, né? Vai desovando tudo aí, né? Vai colocando no ar que a galera... Nós tivemos um pequeno problema aqui na reprodução e por esse motivo não deu pra colocar esses dias aí. Mas agora vamos colocar todos vocês aí. Eu vou ser no Vale Urgente, a família ligada aqui no programa, a família que respeita o nosso trabalho, que acredita no nosso trabalho. E olha só, se você quer ter a sua foto aqui no nosso programa, tira e manda pra gente aqui, tá bom? Chama o intervalo que a gente já volta.